A gente começa o programa Espaço da Gente de hoje com um bate-papo de Elitânia Lopes, com uma garotinha bem extrovertida. E cá pra nós, a menina tem uma energia... Olá, meus amores! Hoje eu tô aqui pra mostrar uma atleta mirim. É, isso mesmo! Uma verdadeira atleta, a lindíssima, bela Paola. Tudo bem, Paola? Tudo! Quantos aninhos você tem? Cinco! Gente, cinco anos! E vamos contar pro pessoal de casa quais os esportes que você pratica? Sim! Jiu-jitsu, eu ando de bike, jogo bola, faço um monte de coisa. Tem um carro de corrida que é de arrancada. Meu Deus do céu! E esse carro de corrida de arrancada, você não tem medo? Não! Gosta? Gosto! Gente, olha só que delícia! Dentre tantos esses esportes, ela escolheu alguns pra estar mostrando pra gente hoje. Algum, né? Ela vai mostrar hoje jiu-jitsu pra gente, como é que ela faz. E ó, por sinal, é muito boa nisso, viu gente? Olha aqui! Olha a menina carregada de medalhas! Olha que maravilha! Ó, tá dando pessoal aí de casa... Ó, gente, presta atenção! Que maravilha! Eu não tenho nenhuma dessa, sabe por quê? Porque eu não pratico esporte. Sou medrosa, Paola. E você, com cinco anos de idade, é exemplo pras pessoas que estão lá fora. É porque você é um repórter, mas repórter não dá pra fazer tudo de uma vez. Não dá! Tem que escolher, né, Paola? Ou repórter ou as outras coisas. Ai, meu Deus do céu! Assim eu morro! Deixa eu falar com a mamãe aqui. Priscila, conta pra gente um pouquinho. Quando que tudo começou? Quando que a Paola começou a praticar esportes? A Paola começou a praticar esportes, ela tinha três anos e meio. A gente colocou ela no jiu-jitsu pra disciplina dela mesmo. Pra estar ajudando na escola, pra estar ajudando a ter disciplina com a gente. Entender o que é certo, o que é errado, a perder, a ganhar. Porque isso é importante pra criança hoje em dia. E ter os nãos, né? Porque no jiu-jitsu, se não ganhou, amanhã você vem, melhora e você ganha. Então, foi por isso que a gente colocou. E teve uma grande melhora no desenvolvimento dela. Todo mundo da família percebeu essa melhora nela. Então, assim, só vem melhorando. Os campeonatos também, o primeiro, ai... O primeiro campeonato, a gente vibrou, chorou. Ficou preocupada. A gente ficou tudo. E foi muito engraçado no primeiro campeonato, porque, assim, ela era a menor. Então, a hora que ela... Ela até gritou. Ela, ai, tipo assim, juntou todo mundo. Eu falo que eu queria uma imagem, assim, de todo mundo, nem quem era da equipe dela, torcendo e vibrando e gritando por Paola. Vai, Paola! E a Paola ganhou, trouxe a primeira medalha. Ai, depois a gente levou ela em Caldas. Lá em Caldas, pra participar do campeonato, também ganhou. Foi uma luta muito linda, a dela, em Caldas. Chorou de novo. Porque chorou de novo. Pai e mãe choram mesmo, né? Não tem jeito. Treme, treme tudo. Mas ela, como se diz, ela é muito perfeita, faz tudo muito bem. Igual no carro de arrancada também, gente, é o que me dá mais medo. No carro de arrancada. Pra esse carro de arrancada, eu vou conversar com o pai aqui. Sérgio, vamos chegar pra cá. Oi, pai, tudo bem? Tudo jóia, e você? Qual que é o nome do pai? Leandro. Leandro, muito prazer estar aqui mostrando um pouquinho das muitas habilidades da sua filhota, Paola, de apenas 5 anos. E esse negócio de carro de arrancada. Conta pra gente, você como pai, você não ficou assim meio cismado? Ai, meu Deus do céu, minha filha vai correr num carro de arrancada? Então, no começo a gente fica meio assim, mas aí a ideia foi criando forma. E a gente acabou arrumando uns patrocinadores, comprou esse carro pra ela. E por sinal, ela melhorou bastante. Começou meio, a gente sempre começa meio com o pé atrás, né? Mas hoje em dia, ela é destaque lá em Uberlândia, todo mundo é apaixonado nela lá. E ela, em maio, agora estreia no Campeonato Brasileiro, e vai ser a pilota mais jovem do Brasil de arrancada. E ela, o tempo dela, ela faz em 11 segundos, e a velocidade final, ela chega a 100 km por hora sozinha no carro. Ela mesma controla, ela mesma faz tudo, a 100 km por hora. Meu Deus do céu, peraí, como é que esse negócio, ela faz 100 km por hora, ela que controla tudo, Leandro? Isso, ela que acelera, ela freia, ela guia. Ela que, e por sinal, ela é muito concentrada, a partir, a Paola é uma criança do carro pra fora. A hora que ela entra dentro do carro, encarna outra Paola. A mulher é até diferente, o olhar dela, ela concentra, ela muda totalmente, parece até um adulto dentro do carro. Nasceu pra isso, né? Bom, e o mais importante também, gente, que a gente vai mostrar, ela lutando, a gente vai mostrar vídeos dela participando aí das competições. Priscila, o que você me disse, Elitânia? Eu quero mostrar e dar exemplo pras mamães que, às vezes, fazem o entretenimento das crianças com o celular. Então, hoje em dia, nesse nosso corre-corre, nesse mundo da tecnologia, é muito importante manter a criança focada em algum esporte, né? Então, tem que ter a disciplina, né? A Paola fazendo tudo certo, no final de semana, ela é liberada o celular. Se não tem nota boa na escola, não tira. E aqui no Jiu-Jitsu, é igual o professor mesmo, ontem, falou pra eles na aula. Qualquer coisa do Jiu-Jitsu tem que ser feita no tatame. Pra fora, da porta pra fora da academia, não se brinca com amiguinho de mão, não chama ninguém pra brigar. Você tem que ter a disciplina, porque se não chega aqui, os pais contam, e aí aqui ele dá a disciplina, que não é certo. Aqui tá pra ser uma arte de proteção, ela saber se proteger. Então, ela sabendo se proteger é o importante. E ter a disciplina de saber onde é a hora certa e onde não é a hora certa de fazer as coisas. Bom, e pra gente finalizar esse bate-papo, eu quero que a Paola mande um beijo. Pra quem que você quer mandar um beijo aqui nas lentes da TV Nova, Paola? Ah, eu queria mandar um beijo pra minha família, pros meus seguidores. Se você não me seguir, pode ir lá que vai estar aparecendo aqui na tela. Arroba, paola.valentina, com dois L's, todos os dois. E um beijão pra vocês, tchau, tchau. Quem sabe faz ao vivo? Vem comigo, vamos conhecer mais um pouquinho dessa garota linda, gente? E um beijão pra vocês, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.